Rico. Obrigado demais, mano, por receber a gente aqui. Cara, sou fã da Oc, nossa, a gente já troca ideia, o que é? Desde o começo da Oc, tá? Eu tenho quase 5 anos já. E Growth Machine, nós temos esse desafio de escalar a máquina de venda, de ajudar outras empresas, mas eu olho muito pra essa migração, né, cara? Como é que eu saio de uma empresa que depende de muita gente, né? Então, a gente tem o nosso mal time, o nosso time de serviço, nossos fundos de inventores, como é que eu migro pra tecnologia? Mas antes do Rico se apresentar, ó, já se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado toda vez que a gente publicar um vídeo novo, tá? E deixa a sua curtida. Quem é o Rico? O que você tá fazendo na OctaDest, cara? Cara, quem é o Rico? Cara, eu sou empreendedor, empreendedor mesmo, a gente tava até falando agora um pouco, né? Eu sou empreendedor mais raiz, cara, porque a Octa não é a minha primeira empresa, não vim pra esse mundo de software direto. Na verdade, minha primeira empresa tem a ver com software, mas era de serviço. Comecei a empreender em 2004. Sempre é meio mercado de tecnologia e tudo mais, mas... Cara, a gente comecei a empreender com uma empresa que revendia SAP pra você ter ganho. E era muito baseado em serviço, então não era um software nosso. Tava no mundo de tecnologia, mas era serviço puro. Desafio de vender enterprise, que você sabe como que é, tickets gigantescos, e era serviço e não tinha recorrência. Isso daí durou muito tempo, a empresa continuou. Um leão por mês, né? Um leão por mês, que era a meta, aquele negócio zerou, o cara começa tudo de novo. E como eram tickets gigantescos, muitas vezes se concentravam em T4. E é engraçado que a gente chegava em dezembro, assim, ou a gente ia ter o melhor ano da história... Ou ferrou. Ou ferrou, cara. E eu lembro de um que a gente marcou, até de uma churrascaria, assim, ó. A gente deixa marcada já a churrascaria, encerramento do ano, com os sócios que eu tenho lá. E aí, o que aconteceu? A gente vai. Pra chorar ou pra dar risada? E aí, cara, eu lembro, esse daí foi o ano que a gente chorou pra caramba. Falei, cara, beleza, vamos chorar junto e ótimo. Porque quando você perdia um negócio, perdia dois negócios ali no finalzinho das negociações, você perdia o ano inteiro. Então, isso daí foi uma dor muito grande. E aí, o Rodrigo, pô, nasceu empreendendo ali dentro dessa empresa. Eu sempre tive um perfil bastante empreendedor. Fui aprendendo muito, acho que trabalhar com uma empresa multinacional, que nos forçou a entender de marketing, de vendas, máquina de vendas e tudo mais. Foi uma baita formação pra mim. Então, isso daí eu vejo com ótimos olhos. Acho que eu aprendi muita coisa lá. Serviço, você tem que tentar também produtizar ao máximo pra dar escala na tua empresa. Mas chegou num ponto que, assim, você cansa, né? Eu já tava ali há oito anos, nove anos na pegada. Então, de 2004 pra ali pra frente, cara, eu já tava bem cansado. E a gente sentou como sócios. Falei, cara, o que cada um quer pra essa empresa, né? Como que a gente pode reinventar essa empresa? E aí, nesse bate-papo, a gente pôs tudo no divã, analisando as ofertas que nós tínhamos, que colaboravam pra um negócio ali que a gente achava que ia ser, que era só nosso, que a gente tinha descoberto, assim, cara, descobrimos aqui, cara, o baú do tesouro. Cara, o que a gente buscava? Não, precisamos de volume, porque esse negócio hoje não dá volume. Era enterprisezão. Precisamos de previsibilidade no serviço, porque hoje a gente não tem tanta previsibilidade aqui na execução do serviço. Precisamos de recorrência, cara. E aí veio, pô, recorrência, porque a gente não tem recorrência aqui, né? E a gente falou, ó, não conta pra ninguém, porque não, isso aqui é o ouro, é o segredo do negócio. E aí a gente passou a analisar tudo que nós tínhamos de oferta, pra ver o que colaborava com isso. Tínhamos ali alguns softwares que a gente complementava o SAP pra vender pras empresas, que já era nosso, mas não era licenciado, nada. Ele era, na verdade, um facilitador pra gerar valor pro SAP, pra gente conseguir vender isso pro nosso cliente. Pô, e dali surgiu a ideia, e naquele momento, mais ou menos ali em 2011, começou a circular mais o assunto SaaS no Brasil. 2011, 2012. Eu comecei a estudar um pouco mais pra entender de fato o que era o SaaS, como que a gente podia entregar. Tinha um case de sucesso gigantesco, porque era Salesforce, já era um baita boom case naquela época. Pô, vamos entender direitinho. E aí eu tava com o CEO na empresa nesse momento, falei, cara, deixa eu topar esse projeto aqui, é meio que um trailblazer do negócio, que eu vou desbravar mesmo. e tentar tirar alguma coisa daqui. E fui, cara. Peguei ali quatro pessoas, inclusive alguns estão comigo hoje na Opta, isso é bem legal. E dali pra frente a gente começou a experimentar. Deu um monte de coisa ruim, porque o produto não tinha sido feito pra isso, a gente tentou adaptar. Mas vocês tinham a ideia de ir pra essa linha do que o Opta faz hoje? Não. Naquela época a gente tava trabalhando com o setor de construção civil, cara. Era um software pra construção civil. Mas já era um avanço, tá? Por quê? Porque eu não precisava de tanta gente pra entregar o software. No SAP, você imagina que é muita gente. Tinha, não. E pô, eu tinha bastante habilidade de vender no PowerPoint, né? Porque o SAP você vende no PowerPoint. Não dá pra você fazer uma demonstração. Não dá pra você mostrar. Não, não dá. Então, a gente teve bastante sucesso até com esse software. A gente resolvia problemas bem específicos financeiros de incorporadora. Isso 2012 pra 13. O negócio começou a rampar e aí veio a crise de 2014. Caracas, travou tudo. Construtora já não é um setor que costuma investir tanto em tech. Imagina sendo afetado por uma crise. Então, o negócio muito paralisou. Cara, a gente ficou ali batendo cabeça em tempo. Já tinha alguns aprendizados, principalmente em relação a produto, de como fazer e como não fazer algumas coisas. E começar a entender o que era uma máquina de vendas mais escalável. Porque com SAP é enterprise. Então, você abre o ano listando exatamente quais são as empresas que você vai bater. Cara, quando você vai pro SaaS, assim, não tem essa pegada, né? Então, você tem que ficar um pouco mais aberto. É outro jogo. Então, eu comecei a entender um pouquinho mais isso, mas a gente não conseguia mais vender. Ponto. O que a gente faz? Bom, vamos tentar aqui gerar valor de uma outra forma. E aí, num belo dia, numa das construtoras, que é cliente nosso até hoje, eles estavam implementando SAP, foram participar do processo junto com eles, que eles iam comprar esses softwares nossos, né? Que era um ticket, inclusive, um ticket bastante alto que a gente vendia. Pô, foi muito massa. Porque daí, você gera uma relação de confiança, que o ciclo de venda demorava um ano. Então, você conhece os donos da construtora. É, você conversa muito, entende muito bem a estratégia dessa galera. E um dos donos, ele chegou, Rodrigo, eu preciso de um help teu. Tem uma proposta aqui de um competidor gringo, que está colocando aqui. E eu queria saber se vai funcionar bem pra nós ou não. E era sobre atendimento, né? E, cara, de verdade, não ia funcionar, porque era um software gringo muito bom, super conhecido, mas era um software de prateleira. Eu falei, olha, seus processos de negócio não têm nada a ver com isso daqui. Ainda mais com incorporadora, que é bem diferente. Bom, assim, cortando um pouco a história, ali surgiu a possibilidade de eu fazer uma apresentação pra todo o board da empresa, os diretores e o pessoal no grupo do projeto, do que seria um software de atendimento que nós estávamos desenvolvendo. PowerPoint, cara, a ideia é resolver o problema. Eu sabia exatamente o problema ser resolvido. E eu diria que esse daí foi o nosso primeiro fung. Eles toparam, compraram o software. Nós tivemos oito, nove meses pra colocar tudo no ar, que era o tempo do SAP entrar no ar. Tinha que entrar com esse software de atendimento, que tá rodando lá até hoje. Entrou numa versão Mark 1, assim, do Homem de Ferro bem feião. Mas resolvi o problema. Tinha um nome que eu não vou falar aqui, porque não vale a pena. E ali a gente percebeu uma oportunidade da gente ir pra um mercado mais SMB, mais pulverizado, e a gente conseguir escalar de uma maneira diferente. E aí, um pouco mais pra frente, a gente batizou o dinheiro. Octadesc. Cara, o que é animal é que eu me vejo na cabeça do empreendedor lá, atrás, e a gente sente essa cabeça. Ah, eu tenho um produto, eu tenho que captar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, meu amor. Você tem que ter um bom PPT. E resolver um bom problema. Isso aí. Pô, os caras pagaram, e eles pagaram mais caro ainda do que o software gringo. Por quê? Porque o nosso FAC especialista e foi, de fato, né? Mas foi o nosso primeiro funding, e cara, ali eu comecei a falar, agora a gente tem a oportunidade de começar tudo do zero, e ter uma outra estrutura muito mais calável e tudo mais. Cara, é animal, cara. Mas tem uma coisa na tua história que eu gosto muito, que é o seguinte, a gente viu um movimento, mais ou menos nessa mesma época, surgindo RD, surgindo rock. Foi aquela febre de inbound com inside sales, e meio que virou fórmula de bolo, né? Pra quem tem martelo, tudo é prego. Exatamente. Exatamente. E aí foi visto como o santo graal das vendas que você adota em qualquer negócio e funciona. Exato. E beleza, cara, já bati papo com outras pessoas da Okta e tal, e sei que vocês tiveram uma trajetória hiper bacana, que vocês tracionaram, mas teve um momento que você viu assim, cara, esse negócio de inbound não tá funcionando. Essa conversão aqui, o rentupiço aqui de SDR, cara, conta um pouco sobre esse momento e como é que foi essa tua virada pra ser uma empresa orientada a produto. Perfeito, legal. Que foi isso que você fez. Exatamente. Bom, a gente tava ali, a Okta nasceu oficialmente como Okta Desk em 2016 e entramos no modelo que é o modelo que você falou, é um modelo que pra nós era muito bem de máquina, então RD, Okta, os caras estavam mandando muito bem. E é incrível o trabalho dele. É animal, é animal. E nós fomos até a empresa fazer dente mesmo com eles e entender como que essa máquina funcionava e nos ajudou muito naquele momento, no primeiro momento, a dar foco na persona correta, saber qual era o nosso ICP no final das contas, onde a gente queria bater. Foi ótimo. O que aconteceu é que a gente começou a escalar. A gente começou a escalar. E nós nascemos com alguns propósitos de empresa. Um deles era realmente levar um software brasileiro pro mundo, se tornar internacional. A gente sempre brincava de jogar Champions League, porque sabemos que no Brasil o software é sofrido, o brasileiro não tem uma cultura de produto tão clara, tão desenvolvida, tão madura quanto o mercado americano, por exemplo. E a gente queria levar isso pra fora, se tornar referência em produto. Então, beleza. Mas, cara, precisamos vender, tem que rodar esse negócio todo e aquela máquina de vendas que foi apresentada pra nós fez muito sentido naquele momento. E taca pau. quando você começa a dinâmica de vendas que é sensacional, você começa a entender que, pô, eu tô atraindo lead. Aí eu vou precisar que alguém qualifique esse lead. Então, você tem ali os SDRs pra fazer a qualificação e depois você já vai passar pros closers venderem. Termina aqui o processo? Não, porque eu tenho agora o CS que tem que colocar o produto no ar pro cliente realmente obter sucesso e daí pra frente. Cara, foi tudo ótimo, a gente tava rodando nesse mesmo playbook até chegar a um fundo naquele momento que falou assim, pô, queremos colocar uma gasolina aí pra vocês darem uma rampada na empresa. Não, queremos também, né? Quando você entende essa máquina, você começa a ver, pô, o vendedor pra ele tá rampado, demorava ali pra nós três, quatro meses, acho que é a média do mercado mesmo. Então, eu vou ter que contratar antes, mas eu preciso também ter investimento em marketing antes. Cara, CS idem, eu tenho que contratar antes, SDR idem, então você começa a fazer todo o teu planejamento super antes, né? Então você tem que ter muita gente rodando. E estamos em São Paulo, dificuldade de concorrência por qualidade de mão de obra que é terrível, assim, é uma briga feroz. Então, arrumar gente boa é muito difícil, é muito concorrível. E ali a gente tava formando muita gente, mas não ia dar tempo de formar todo mundo. Então, cara, como que eu dou vazão a tudo que a gente tá fazendo? A gente começou a enfrentar alguns problemas e a hora que eu olhava assim pra operação, eu falei, cara, isso aqui tá distanciando a gente de ter um produto bom, isso aqui tá distanciando a gente da internacionalização da empresa, que era algo que, pô, nasceu ali pra isso. Eu falei, cara, tô malascado, porque esse modelo não funciona bem. E eu via já algumas falhas no modelo dessa máquina de vendas, mas muito mais voltada pro produto. Porque, quer queira ou quer não, num modelo desse, você faz uma promessa ainda pro seu cliente, pro teu lead. E no momento que ele compra, aí sim o CS vai lá colocar esse negócio no ar, de alguma forma, e aí aquela promessa se concretiza. O que nós queríamos era fazer um negócio diferente. O cara, deve ter alguma maneira mais escalável de fazer isso. E aí a gente descobriu um modelo chamado PLG, que é o Product Land Growth, e esse modelo é baseado assim, cara, o produto, ele é o líder da empresa, é o líder da empresa. Todas as áreas vão trabalhar pra produto, E aí começou um processo de transformação, porque o PLG, a primeira coisa que ele faz é, eu tenho que entregar valor de cara pro cliente, não existe promessa. Eu tenho que entregar o valor agora. Então eu encurto essa etapa de promessa e eu coloco o cliente direto colhendo o valor do produto. Mesmo que seja um valor menor do que o potencial todo do que ele poderia vir a conquistar? Mesmo que seja um valor menor naquele primeiro ano. É uma estratégia que você poderia falar que é um pouquinho ali do Land Expand, o cara tem uma pequena entrega de valor e expandindo, semelhante também ao ágil e tal. Total, total. Porque assim, se você imaginar, todo mundo que vai procurar um software hoje tem um problema pra ser resolvido, tá? E os softwares são muito completos, então a gente consegue resolver muitos problemas, mas sempre tem um que é o mais importante ali. E aí você começa a entender a tal do a ha-moment, que o cara tem que entrar no produto e falar, caraca, isso é que é legal. E aí a gente começou a entender isso, só que o nosso produto não era preparado pra essa estratégia. Cara, e o que é engraçado, velho, é que é muito contra-intentivo, por mais que faça muito sentido, mas é absurdamente diferente do que faz, né, cara? Porque você vende o SAP, você vende a caixa, né, parece que o pai caiu no meio da pessoa e esmaga ela aí embaixo. Exato. E aí você olha pra aquela negócio que você nunca usou, você fala assim, cara, por onde que eu começo com esse negócio todo? Pô, e agora você imagina um software, você tem que entender ali no começo que ele começou a utilizar teu software, qual é o problema que ele quer resolver, como que eu jogo ele na jornada correta pra gerar esse valor pra ele, né, porque tem vários ali dentro. Só que o nosso software não era bom naquela época, não ficava de pé porque ele não foi preparado pra isso. Então, todo lead que entrava naquele momento, ele não via valor nenhum porque ele se perdia lá dentro. Então, eu jogava o cara numa sala escura, falava, acha aí onde você tem que, pô, vamos ter que melhorar produto pra caramba. A gente acabou não aceitando a proposta do investimento na empresa pra seguir carreira solo, pra reposicionar a empresa dentro dessa estratégia. entender que ainda não era o momento. Não era, eu falei, não era porque a empresa que, os investidores que estavam entrando, eles queriam que a gente montasse uma máquina muito do modelo de sales tradicionalzão, não em cima do produto. E eu falei, cara, isso aqui já não é mais o que nós queremos. Pô, comecei a estudar muito disso daí, a gente foi pra fora, benchmark ela fora, disso daí, não tinha ninguém no Brasil fazendo modelo pra lead ainda, então a gente sentou com dropbox, com grandes empresas lá no segment, entendendo como que eles faziam isso e entender qual é essa jornada, a entrega de valor e tudo mais. No final... O próprio Zoom, né, cara, faz muito isso. Você citava no Saster lá que foi a mulher do Zoom falando, né? Tava. Então, aquilo lá, isso é uma empresa PLG, deixa o cara usar o produto, se ele entender que tem valor ali dentro, ele vai continuar. O ponto é, você tem que ter mecanismos pra entender a entrega de valor que ele tem naquele momento que tá com lead lá dentro do produto, né? Então... Cara, e você sabe que, assim, a gente, eu entendo que a PLG é graça ao Zoom, porque a gente começou por 19 dólares, aí botamos cadeira extra 50, aí agora a gente tem 20 posições, aí começou a bater no teto a quantidade de membro por sala, a gente já fez um upgrade novo que agora acaba que, por exemplo, velho, é a minha primeira ou a segunda conta, eu acho que eu pago mais de Zoom hoje do que de aluguel. Então, é isso, mas essa é a estratégia, que, na verdade, você vai fazer uma entrega de valor constante pro teu cliente, ele tem que reconhecer isso pra poder expandir. Então, você tem que entender a jornada da empresa lá dentro, imagina pra Growth ali, você entrou, é uma empresa, um CNPJ que tá utilizando lá o Zoom, mas no final das contas é o Caio, é o Tiago, é o usuário também, então dentro do PLG você tem que entregar valor pra empresa, porque é o business, cara, tem que fazer sentido pra empresa, mas, cara, tem a jornada do Tiago também, então tem que ser fácil do Tiago reconhecer o seu valor ali dentro e tem que ser fácil pra ele. Então, se torna mais complexo nesse sentido, porque tem que sempre avaliar essas duas jornadas constantemente pra poder entregar valor. Ah, então o cara é corajoso pra caramba, ou corajoso ou maluco, ou talvez os dois, né, cara, porque você, SAP, máquina, PLG, cara, como é que você tem esse desapego aí de, foda-se, vamos jogar tudo lá dentro da base? Cara, de verdade, que ele questione isso. Já viu aquele meme do bonequinho que ele faz assim, tipo, isso, isso, tá bom, vai, chega, vai, mas, eu acho que vai, eu acho que tem que estar muito alinhado com as suas crenças, né, então, a primeira crença que eu acho que eu quebrei quando eu saí do ambiente SAP, primeiro foi, eu preciso circular um outro ambiente, porque o ambiente SAP é super fechado, né, sempre as mesmas pessoas, e aquele mundinho ali, é aquele mundo, travou, né, cara? E cara, eu sempre fui um cara muito mais da criação, muito mais do produto, e eu precisava ter algo mais palpável que eu pudesse, através, com o time, construir algo junto, né, e SAP não tem essa opção, então, beleza, então, chegou um momento que quebrou, as minhas crenças não faziam mais sentido ali pra estar naquele universo, e eu acredito que com a parte de sales ali também, dessa máquina de vendas que a gente citou de sales lag, pra mudar pra PLG também tem a ver com isso, que quebrou, é uma ruptura de crença, eu falei, cara, eu não acredito nesse modelo, eu acredito no modelo que gera valor de verdade através do produto, né, só que eu achava que ia ser muito mais fácil, eu falei, puta, beleza, então, teve desapego, o desapego foi super fácil, o que veio depois ali, caracas, foi uma escalada gigantesca pra gente conseguir mudar a empresa, que é a empresa que precisa mudar, não é só produto. Cara, e a gente tava num evento de final de semana no Sales Club e você falou, né, cara, não é fazer trial, né, tem gente que acha que é fazer trial. não, é, PLG é trial, eu falei, tá bom, não é, eu posso cessei os LEDs de tetoário, não é um impeditivo nenhum, né, eu costumo até usar, tem uma analogia boa, Tiago, acho que talvez até pra o pessoal que tá assistindo entender, que não tá acostumado tanto com essas siglas, o PLG, ele é muito o que a Apple faz na loja física deles. Cara, você pisa na loja da Apple, você vai olhar assim, aquelas bancadas, né, então você tem a bancada do iPhone, a bancada do iWatch, a bancada do iPad, qual é o seu problema? Pô, o meu problema é que eu quero um relógio. Pô, então beleza, é aquela bancada, então você tem uma trilha pra chegar naquela bancada. O que que você faz na bancada? Tem vários modelos ali, você começa a pegar o relógio pra ir testando. Então eles deixam você testar um relógio ali na frente. E aí, de repente, aparece alguém do teu lado, não tem ninguém querendo vender, mas aparece alguém do teu lado que vai te perguntar, Rodrigo, o que que você quer usar? Por que que você precisa de um iWatch? É pro trabalho? É pra esporte? Qual é o teu objetivo com o iWatch? Então ele vai ser consultivo ao ponto de entender o problema que você quer resolver e às vezes até falar, não, esse aqui é um modelo um pouco mais caro que não vai atingir o seu objetivo, vou pegar esse modelinho aqui que ele vai te entregar o sucesso que você precisa. Se você falar pra um vendedor da Apple que ele é um vendedor, ele vai ficar muito pro toda a vida com você, vai ficar perto da vida contigo. Agora, eles se colocam como consultores. Termina ali, ele vai falar assim, esse aqui, você vai falar, ó, esse aqui que eu quero levar. Ele vai mandar você pra uma fila de caixa? Aí não manda. Ali na hora. É, na hora ele já resolve a tua vida, cara, te faz o checkout e leva você até a porta. Você tá me falando o seguinte, que esse encantamento e essa parada de você sair maluco toda vez que você entra numa loja da Apple, isso foi projetado por um cara absurdo de UI, UX. Total, total. É uma jornada que você tem ali dentro pra resolver um problema. Com certeza o cara fez o map... Total. É design de serviço isso daí. Então, estamos falando de UX, UI do negócio, né? UI é a loja nesse caso, mas a UX disso daí foi totalmente projetada pra te oferecer essa experiência e resolver o teu problema. Cara, e a gente tava... Claro, assim, falei, né? Fiquei maluco, né? Foi legal pra caramba. Caraca, meu irmão. E hoje, cara, você não só tem toda uma preocupação com a experiência e a emoção que você causa no teu usuário, mas como você ainda testa tudo antes de virar uma linha de código. Exatamente. Aí eu vou compartilhar porque eu acho que esse daí é um grande aprendizado que nós tivemos até recente, né? Todo mundo fala de UX, UI e pensa UX muito como interface. Aqui a gente entendeu que interface é a última etapa do negócio, né? Eu preciso construir toda uma outra base muito mais sólida antes de chegar na interface. Eu tenho que entender realmente o usuário, entender como que eu vou entregar uma experiência boa pra ele no final das contas. Então, o que nós começamos a fazer? Fazer o desenho de todos os jornados. Então, mais ou menos do que eu te falei agora da loja da Apple, a gente começou a fazer o desenho das jornadas das pessoas que circulam em nossa loja. Então, poxa, beleza. Eu tenho pessoas que vão usar o Octa pra vendas. Eu tenho pessoas que vão usar o Octa pra um atendimento. O Octa pra vender o produto digital. Então, eu tenho várias situações e cada uma tem um caminho diferente pra percorrer. A gente começou a entender os sentimentos colocados por trás disso, né? Porque, pô, entrar na loja da Apple, você vai entrar com sorriso de orelha a orelha. Agora, cara, se você chegar num ponto ali que ele tá pra te mandar pro caixa, ah, cara, a tua experiência... Então, se a gente conseguisse medir isso com carinha feliz, triste e tudo mais, você entra com uma carinha super feliz no negócio, você começa a andar por toda essa jornada, chega ali no final, você vai, você termina triste, onde você deveria estar em Extras. Então, se você tiver consciência de toda a jornada de compra do teu cliente e onde você oferece uma boa experiência, uma má experiência, você tem... acho que aí você tem a clareza de conseguir trabalhar melhor pra chegar no nível de serviço que você consiga pelo menos trazer um equilíbrio das emoções desse usuário e tem ferramenta pra fazer isso. Existem ferramentas pra você conseguir controlar esse tipo de coisa antes de você codar qualquer tela. Então, a gente utiliza aqui um conjunto delas, uma delas é o SUS, que faz um teste de usabilidade do produto, onde eu consigo também medir os sentimentos por trás daquilo. Se o meu produto passa credibilidade, enfim, N sentimentos ali que você sai com um dado bastante apurado pra poder tomar uma decisão se aquilo vai ou não vai pra pessoa. É isso. Que animal, que animal. E pra gente fechar o nosso papo, a gente tava conversando que a gente vê bolsa de valores se tornando um investimento menos atraente, a gente vê Selic, taxa de juros indo lá embaixo e a gente vê alguns movimentos de aquisição acontecendo no mercado numa velocidade acelerada, independente de reclamada ou não. Cara, qual que é a tua visão aí do que a gente vai ver no mercado SaaS brasileiro com essa abundância de capital e esses movimentos de amadurecimento de clusters? Bom, eu acho que assim, vai... Eu acho que as empresas vão estar bastante líquidas, então vai ter dinheiro mesmo no mercado, mas eu acho que vale a pena dar um passo atrás, né? Por que surgiu o SaaS? Pegando o exemplo do SAP. O SAP é um RP que fazia tudo. Tinha CRM, tinha tudo, tudo lá dentro. Por que nasceu empresas como, sei lá, a Pipe Drive pra resolver um problema específico ali dentro? Porque o SAP não dava a profundidade necessária pra resolver um problema. E o SaaS trouxe, acho que, essa possibilidade, né? Então as empresas SaaS começaram a nascer pra se especializar no primeiro momento em um problema de negócio específico, tá? Então tá todo mundo indo pra resolver um problema específico. Pipe Drive foi pra cá, Octa foi pra lá, e aí RD tá aqui, marketing... E é lógico que vão resolver com maior profundidade, gerar mais valor, mas eles tão rodando sozinhos. Então tá rodando sozinho. E aí entra o que é necessário pras empresas. Depois que eu começo a adotar essas plataformas, esses produtos, né? Eu tenho que começar a ligar um com o outro. Porque eu preciso controlar o todo. O Tiago é o Tiago. Não importa se ele é o Tiago que tá dentro da Octa, ou que tá o Tiago dentro do Pipe Drive, ou da RD. É o Tiago. E onde que tá o Tiago? O que que o Tiago fez? Então eu preciso começar a controlar tudo isso daí. Como que é feito ainda, né? Muita integração. Pô, beleza. Isso é um problema? Não, não é um problema. Mas várias empresas nasceram. Várias SaaS nasceram. Cara, beleza. Qual o próximo movimento natural dos mercados, né? Então se você pegar o Dilema da Inovação, que é um livro super antigo, ele vai explicar exatamente isso. No primeiro momento você entra ali e você vai fazer um negócio bastante tailor-made. Nesse caso vai ser bastante profundo. No segundo momento é uma necessidade de você começar a compor. Então você vai começar a compor e agregar. Pô, pensa, faz a analogia seguinte. Tá todo mundo agora querendo chegar no pico do Everest. Qual é o pico do Everest? O pico do Everest é assim, eu vou cobrir a jornada inteira do cliente agora através de um produto digital único. Pô, mas peraí. A RD tem um pedaço significante ali. A Octa tem aqui um outro pedaço. A Pipe Drive tem um outro pedacinho da história. Aí eu falo, pô, peraí. A Pipe Drive quer chegar também no pico do Everest. Só que ela tá indo pra um caminho diferente. A RD começou pelo marketing, a Pipe Drive pelo CRM, agora a Octa tá indo pelo Conversational, mas todo mundo quer cobrir a jornada do cliente por completo. Então o que eu vejo que vai acontecer agora é, primeiro, o mercado vai ter dinheiro, por conta do que você falou, então muita gente vai começar a colocar dinheiro em outras coisas, em fundos e tudo mais. Isso vai potencializar investimento em empresas. Empresas vão estar mais líquidas, com poder de compra. e aí entra o momento de consolidação do mercado, onde realmente você vai começar a conectar tudo isso pra virar uma única plataforma. Então a Pipe Drive vai começar a olhar pra cobrir essa jornada por completo. Hora ela vai fazer e hora ela vai comprar. E precisa de dinheiro pra isso, que vem dessas pessoas que agora vão colocar dinheiro em fundo. A RD é a mesma coisa, precisa estender a jornada, só que a RD tá lá do outro lado do Everest, indo pra um outro caminho, que é do marketing, começou pelo caminho do marketing digital, não pelo do CRM. mas ela já fez aquisição, CRM. Então ela tá começando a complementar e tá subindo pro pico do Everest pra fazer a jornada toda. E a Octa Inem, então a gente começou também por um caminho isolado, o único proprietário que eu também tô olhando pro pico do Everest. Ou seja, todo mundo vai brigar pela mesma coisa. Mercado com dinheiro começa o processo de consolidação pra fazer esse quebra-cabeça agora funcionar como se fosse uma única ferramenta. É isso que vai acontecer e a gente vai vivenciar acho que muito mais M&As aí pela frente. E aí a gente vai ver uma próxima a ser os forças que cresceu fragmentado em um momento que consolidei. Sim. Opa! Se você pegar, acho que tem várias empresas, todas elas, a Zendesk, que é gringa, quantas empresas a Zendesk já comprou? A própria HubSpot. A HubSpot já comprou algumas boas empresas e tem investimento em outras que ela deixou plantando pra poder possivelmente fazer um movimento de requisição ao futuro. Então assim, tá todo mundo brigando pelo mesmo usuário, diria assim, pelo mesmo usuário, fazer a cobertura completa do... Rico, dica final, assim, pra galera, estamos vendo essa retomada, voltamos, não voltamos, dono de uma empresa de tecnologia que quer escalar, o que você acha que seria o ponto assim de prestar atenção nessa parada, porque isso vai fazer diferença pra esses próximos 10 anos aí de... E assim, a gente... Growth e Oracle viveram a mesma coisa, viram a demanda explodindo, viu, cara, muita gente querendo ser mais digital, ser mais eficiente e tudo mais. Mas é muito uma expectativa, né, dessa retomada, desse momento e também um pouco de sobrevivência. Até então eu podia fazer o porta-a-porta, agora não posso mais, até então eu podia vender na loja, agora tem que ter o e-commerce. Agora, o que a gente vai ver nessa retomada, na tua visão? E o que você daria, cara, empreendedor, cara, tenha atenção nisso. Cara, o que eu acho, o que eu acho, é o seguinte, nós temos agora boa parte da população adepta ao digital. Então eu acho que um ponto que a pandemia mudou e mudou para o resto da vida é a digitalização do próprio consumidor. Você compra diferente, você mesmo está falando da Zoom agora, foi lá, comprou, não precisava de ninguém, foi lá, comprou sozinha e está usando o produto dos caras e pagando mais do que o aluguel. agora, você faz parte de uma bolha muito pequenininha. E o resto, que ficou na pandemia isolado, que tinha que continuar comprando roupa, comida, material escolar e tudo mais. Então você vê boa parte da população que não era adepta a compras digitais entrando, consumindo digitalmente. E entenderam que é seguro, entenderam que é prático, entenderam que é mais vantajoso porque vai pagar menos muitas vezes. Então o consumidor mudou e mudou mesmo. Então você, como empresário, você é uma coisa, mas a hora que você sai dali da voz, você pega mães, pais que não eram, não utilizavam, estão utilizando. Então mudou, a regra do jogo mudou. E o ponto é, o consumidor, ele navega em vários canais. Então acho que o grande ponto é entender onde que esse consumidor está, o teu consumidor está e você conseguir captar essa demanda, ou seja, você vai ter que falar com consumidores digitais e saber controlar a demanda digital, volume, conversão, entendimento se você está fazendo isso bem ou não. Por quê? Porque tem várias outras empresas que fazem a mesma coisa que você. Então, o primeiro ponto, você tem que oferecer uma experiência muito boa, a gente estava falando até agora de experiência, tem que oferecer uma experiência de compra excelente, porque se você conseguir captar a atenção do teu consumidor, você tem que converter. É o momento de converter. e para isso você não pode errar. Então você tem que estar muito bem amparado para saber métricas do seu negócio, se você está fazendo bem ou mal um tipo de serviço dentro do universo digital. Então eu diria para as empresas olharem muito para essa questão do digital e como conseguir gerenciar esse consumidor com esse novo comportamento que a gente vai enfrentar na plataforma. Aula. Obrigado, viu? Isso aí. Para cima. Para cima.